Pessoal, a clonagem é um processo que a gente utiliza para criar uma réplica geneticamente igual de uma célula, de um tecido ou então de um organismo. E essas técnicas estão sendo avançadas cada vez mais aí ao longo dos anos, tá? E a gente vai... Qual que é o grande legal aqui da clonagem? Que ela consegue replicar um outro ser ou uma parte desse ser geneticamente falando, literalmente igual. Não é algo parecido, é algo literalmente igual. E nós temos, pessoal, diferentemente do que circula aí na grande mídia, nós temos quatro tipos de clonagens diferentes, tá? E, obviamente, que eu deixei para o outro slide, né? Aquilo que mais cai, que é o quarto tipo de clonagem, mas essas três também são importantes. Heitor, quais são elas? Vamos lá, clonagem natural é aquelas que acontecem de maneira naturalmente, ou seja, através dos gêmeos, né, que a gente tem, nós, da nossa espécie, mas não é somente nós. Então tem os gêmeos univitelinos, né, que é a dimensão de um único óvulo fertilizado, mas também pode acontecer com bactérias, com fungos, com águas e também com plantas. Nós temos a clonagem terapêutica, que é quando a gente faz ali a criação de células-tronco, né, que eles usam células de tecido saudável para substituir lesionados ou de doentes. E, por fim, a clonagem de genes ou de DNA, que é usado para cientistas para estudar um vírus, uma bactéria, um fungo. Então imagina, né, você precisa estudar um vírus. Você vai esperar esse vírus surgir, essa doença na humanidade? Não, você já tem que produzir tentativas de vacina com antecedência, você já tem que analisar a bactéria antes, para, de repente, se essa bactéria preocupar a humanidade, já ter recursos de antibiótico para utilizar. Então eles fazem réplicas, obviamente com muita segurança, desses vírus, dessas bactérias, para depois estudar. Para isso, eles pegam esse vírus original e fazem a clonagem dele para ir fazendo vários e vários e vários testes, tá bom? Agora, a clonagem mais famosa é, sim, a clonagem reprodutiva, que é basicamente usada, pessoal, para clonar um animal, para reproduzir outro que seja idêntico. Então nós temos, né, como que a gente faz esse tipo de clonagem? A gente basicamente pega uma célula que a gente chama de célula somática, ou seja, não pode ser uma célula reprodutiva, tá? Qualquer outra parte. Heitor, célula da orelha, pode ser, tanto faz, desde que não seja reprodutiva. E basicamente, eles vão fazer várias reações químicas e depois eles implantam dentro de um útero feminino. E aí nasce um outro ser exatamente igual daquela da célula originária. Primeira vez que a gente conseguiu fazer isso com sucesso, pessoal, num mamífero, que é um ser muito mais complexo, foi feito em 6 de julho de 96. Eu lembro, inclusive, disso. Foi quando fizeram a clonagem do primeiro mamífero, que foi a ovelha dole, tá? Mas, coitadinha, para a gente conseguir só fazer a ovelha dole, foram tentadas aí 277 vezes. Resultou em 29 embriões que foram implantados em ovelhas diferentes e apenas ela que vingou, tá? Depois, depois a gente conseguiu desenvolver, melhorar a técnica e já fizemos hoje com vários outros tipos de animais. Entre eles, o cachorro, o porco, o rato, o coelho, o cavalo, o macaco, o lobo, o viado, entre outros. No Brasil, desde 2001, a gente usa essa técnica para o quê? Para tentar salvar animais ameaçados de extinção. Então, antes que eles pereçam, a gente está replicando isso para poder desenvolver. Além disso, a pecuária, que são as grandes indústrias que trabalham com gados no Brasil, estão utilizando essa técnica para produzir em larga escala, cada vez mais, as carnes bovinas. Então, para produzirem bovinos, eles estão usando a clonagem para isso, tá bom? Então, utilizam-se bastante. Quais são os pontos positivos da clonagem? Entre eles, você consegue ter células-tronco para restaurar órgãos e tecidos. Isso está avançando, inclusive, bastante, né? Então, ao invés de eu só ter os órgãos via doação, né? Depois que algum paciente originário falece, a gente pode replicar aqueles órgãos que são saudáveis em outros. e aí você acaba com as filas, por exemplo, de doações justamente através da clonagem. Então, muito legal. Diminuição de tráfico de órgãos, que afinal não vai ser mais necessário. Auxílio em casais que não podem ter filhos. Melhoramento animal, como eu disse para vocês, né? Agora, né? Por exemplo, da criação de gados que nós temos no Brasil, mas a gente pode potencializar do jeito que a gente quer. Então, por exemplo, animais, bovinos que não tenham muito músculo, porque não caram uma carne com muita gordura. Enfim, você pode determinar de acordo com aquilo que a gente vai aprendendo, tá? Além de restauro de órgãos e tecidos sem rejeição, se a dor fosse da própria pessoa. Então, imagina, né? De repente, você precisa de um rim, porque só tem um. Que tal a gente replicar da própria pessoa? Então, é um ponto que está sendo muito bem estudado, aí, para que aí, quando a gente faz uma doação da própria pessoa, certamente não vai ter rejeição, que é um dos problemas, né? Que pode ter durante a doação de órgãos, inclusive. Pontos negativos? Primeiro, a baixa eficiência. Como eu disse para vocês, né? Eles tiveram que fazer várias vezes a ovelha dole. Vários fetos, então, morrem durante esse processo. Isso é uma grande preocupação humana. Muitos dos que nascem, nascem com muitas anomalias, muita imunidade baixa. Então, eles têm qualquer doença, eles morrem com muita mais facilidade. Muitos desenvolvem tumores, cânceres e tudo mais. Então, é muito complicado. Heitor, já fizeram uma clonagem humana alguma vez? Oficialmente, nunca fizeram. Há boatos, dizem que, dizem que, mas oficialmente, pela ciência, nunca tentou. Não é por falta de curiosidade, mas porque quando isso foi lançado nos anos 90, a gente teve uma grande pressão social, pressão religiosa, e os cientistas não quiseram por seu nome aí no jogo. Então, ficou aquela coisa. Enquanto a ciência vai desenvolvendo para outras áreas, ainda ninguém testou oficialmente a clonagem em humanos.